Olá pessoal, aqui é o Márcio Okabe e daqui a pouco vai começar o Arduino Day, as palestras aqui no Centro Cultural Bergueiro, olha só como está o espaço, muito legal, vou gravar uns trechos das palestras e um pouco do evento, o que vai acontecer por aqui, aliás eu ganhei uma camiseta bacana hoje, da Casa de Makers, até mais. É provocativa, a gente sabe que é a resposta, ótima, ótima, ótima pergunta, eu não tenho a solução, mas eu achei muita coisa a acontecer, esse é um problema real, nessa apresentação que eu fiz lá no software by software, eu tinha uns slides que era exatamente isso, o custo de uma peça dessa, um Arduino nos Estados Unidos, na China, e o custo que esse negócio chega no Brasil, é realmente muito caro, é imperativo, acaba que um monte de gente não tem condição de ter, botar a mão nesse tipo de coisa, e olha o que a gente está falando das peças mais básicas que tem, olha que você vai para um equipamento mais industrial, ou um equipamento de medição mais sofisticado, é muito mais caro ainda. Então tem discussões, há um ou dois anos atrás eu participei de uma discussão, eu não sei exatamente que órgão do governo que era, que queria criar meio uma, vamos dizer, uma cesta básica de componentes que pudessem ser usados para esse tipo de criações, seja em escola, em laboratórios, etc, para ser... Fala galera, boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo bem, sejam muito bem-vindos ao Arduino Dente 2017, é um prazer imenso ver tantas pessoas aqui reunidas. Bom, hoje de manhã eu me peguei pensando o que eu vou falar para vocês, porque sinceramente, eu não sou um maker, né? Eu sou gestor público, coordeno pessoas, e estou conhecendo esse mundo agora, nos últimos dois ou três meses. Eu confesso que eu estou ficando completamente encantado com tudo que eu estou vendo. Com todos os laboratórios da rede FabiLab e LVSP, são 12 laboratórios, é a maior rede de laboratórios de fabricação digital pública do mundo, com todos os coletivos, com o que a cultura maker pode proporcionar. E hoje, nos nossos laboratórios, a gente tem uma média de 3 mil atendimentos por mês, um pouco mais do que isso, 3 mil atendimentos por mês. Vocês acham que isso é muito ou é pouco? Eu acho que isso é pouco. Eu acho que a gente pode fazer muito, muito, muito mais pela sociedade, pelas pessoas. A nova gestão, eu acredito, Daniel, acredita, Soninha, também acredita, numa cidade para as pessoas. E a cultura maker pode ser a grande responsável por fazer isso, o faça você mesmo, e promover que as pessoas sejam capazes de solucionar os seus problemas. É isso que nós acreditamos, é isso, é para isso que nós trabalhamos. Eu vou passar a palavra para o Daniel. Vou ser bem breve, falar só um pouquinho, na verdade, que eu queria primeiro agradecer a Soninha pela presença, pelo apoio, né, Soninha, salve de palmas para a Soninha, gente. Dizer que é um enorme prazer estar aqui, tem algumas pessoas que eu preciso agradecer, algumas eu conheço, outras não. É importante, porque hoje nós estamos mostrando que é possível com os Fab Labs, e a gente tem trabalhado aí, são 12 Fab Labs, um deles aqui, inclusive, né, Fabiano? O Fabiano acordou os Fab Labs, os telecentros, o Wi-Fi nas praças, e a gente quer ampliar muito a rede de Fab Labs, mais do que tem, porque eu conheci o Fab Lab final do ano passado, o pessoal da Irma, e achei o máximo. É muito legal, a gente precisa levar, principalmente as crianças, as pessoas que não têm, poderem fabricar, usar o Fab Lab para fabricação digital, para a gente acabar com esse negócio de robótica, marcenaria, 3D, programador, você tem que ser ótimo. Não, você pode aprender muito rápido a fazer tudo isso, e você não precisa saber antes. Então, é muito legal, a gente quer levar muito mais gente, Soninha, para os Fab Labs. Isso, para a gente, é muito importante. A Soninha está me falando, a gente pegar o pessoal, né, o pessoal de rua, o pessoal que é mais carente, para poder ir lá, usar, aprender a fazer, né, e outro dia eu fui no Fab Lab, na cidade de Tiradentes, e fiquei só chateado, tinha uma pessoa às 9 horas da manhã só, e um espaço daqueles para fazer tanta coisa. Então, a gente está conversando muito com o Sturman, que é o nosso secretário de Cultura, estamos conversando com o Schneider, de Educação, para a gente levar mais gente nos Fab Labs. E queria também agradecer muito... Lembra uma vez que eu participei de um debate sobre software livre em Porto Alegre, na PUC de lá, faz tempo, faz tempo. Aí eu falei assim, olha, em relação ao software livre, eu sou usuária. Tipo, defendo, sei do que se trata, acredito, mas muitas coisas eu defendi antes, sem ser propriamente usuária. Quando eu comecei... é, você entendeu. Mas quando eu comecei a defender, por exemplo, a bicicleta como uma forma de locomoção possível, desejável, necessária na cidade, eu nem achava que eu estava defendendo para mim. Era uma bandeira que eu erguia em nome de outras pessoas. Até que uma vez, a convite dos cicloativistas, eu saí de casa de bicicleta, morria de medo. Eu tinha medo de andar de bicicleta na rua. Como eu tinha tido medo de andar de moto um dia? Eu, de cima do ônibus, olhava as motos com a cara, disse que eu não vou fazer isso, não. Aí comecei a andar de moto. Descobri que depende muito de como você se conduz também. E aí comecei a andar de bicicleta e descobri que aquela militância podia se aplicar a mim mesma. Não era em nome de outras pessoas. E hoje eu me vejo como o público do Fagulab. Eu vejo o folheto e falo, cara, não acredito que eu nunca fui. A não ser em eventos como esse, né? Na campus, tinha um lá me montado, lá. E não só eu, não acredito que eu não fui ainda, mas o nosso público, né? Quando o Daniel fala do nosso, o meu, o meu público, o meu pessoal, é porque eu sou secretária de Assistência e Desenvolvimento Social. E o que é fascinante pra mim é fascinante pra qualquer pessoa. Ou mais fascinante ainda, pra quem ainda não convive tanto com determinadas ferramentas. Então, assim, quando eu fiz faculdade, eu tô falando da geração da minha mãe, quando eu fiz faculdade, eu fazia os trabalhos em máquina de escrever, manual. Quando eu trabalhei na MTV, a gente fazia os textos em máquina de escrever elétrica. Então, parece, né, não faz tanto tempo assim, mas até chegar o primeiro computador, né, no TV, era aqueles, né, de tela verde, você tinha que digitar frases imensas até o computador começar, né, a falar português. E era um... Imagina, é fascinante pra mim até hoje. Eu ainda piro no Street View. Imagina o cara que fala assim, ah, eu morava no Maranhão. Que lugar do Maranhão? Aí ele fala o nome da cidade. Nem todas vão ter Street View, né? Mas pelo menos a pista aérea sempre tem. Aí ele fala, que lugar? Aí ele não lembra o nome da rua dele. Mas ele lembra que ficava perto da escola estadual, não sei das quantas. Mas, cara, e quando você começa naquele troço na sua mão, aproximar da casa da tia, da escola que ele estudou, da pracinha que ele brincava, é fascinante. Pra mim. E pra eles e elas também. Então, imagina, pensar que um dia acharam que a tecnologia vinha pra isolar as pessoas, né, e à medida que somos todos usuários e cada vez mais makers, né, cada um dentro do seu desejo, do seu interesse, da sua possibilidade, a gente vai vendo, né, que é o tesão criar vínculos dessa forma e que a gente hoje tem muito mais formas de criar vínculos com as pessoas. Muito obrigada. Valeu. Não podia ter uma introdução melhor, né? Primeiro, eu queria falar que é um super prazer estar aqui falando com vocês. Hoje, numa coisa que é um dos meus grandes hobbies, uma das minhas paixões, que é tecnologia e movimento maker. E eu vou tentar contar um pouco pra vocês como é que esse vírus me pegou e por que eu acho que é tão importante isso que a gente tá vendo aqui, ver tanta gente hoje aqui no Centro Cultural de São Paulo ver o movimento da rede FabiLab e os FabiLabs da Prefeitura. Pra mim é um tesão gigante ver esse momento, assim. Antes eu queria só pedir pra Manu e pra Cecília sentar aqui comigo. Vem! Que são minhas inspirações aí pra ver essa história toda de makers. são minhas mini makers em construção, Ricardo. Ei, senta aí, meninas. Como poeta, hein? Legal. O que é essa maluquice de movimento maker? O que é movimento maker? Como é que essa história começou? Movimento maker é mais antigo do que parece. E ele é uma mistura numa cultura que já existia, que era a cultura do faça você mesmo, né? Que é muito comum em certos países, ela é super arraigada. Se você ver a cultura americana, é só o que quase metade dos adultos americanos fazem algum tipo de atividade, faça você mesmo, na sua vida. Tanto que é até um clichê, né? Todo filme que a gente vê, a garagem de uma casa americana é uma pequena oficina. Só que essa cultura começou a se permear, vamos dizer assim, de aspectos de tecnologia e ela começou a ter um impacto muito maior na vida das pessoas. Então o primeiro pedaço importante pra gente entender é esse ângulo das pessoas mesmas fazerem as coisas. Elas podem consertar coisas que estão quebradas, elas podem pegar um equipamento que tinha um certo uso e modificar aquele equipamento pra ter um uso diferente. e o mais legal é que qualquer pessoa tem condição de fazer isso e a gente deveria querer fazer esse tipo de coisa. Por que que só uma empresa gigantesca que ganha um monte de grana que pode produzir coisas? Por que não a gente? A vida inteira a gente fez as coisas. E essa história nasceu lá atrás. Talvez a Soninha vai se lembrar aqui um pouco dos tempos de MTV. Uma das raízes do movimento maker é o movimento punk rock no começo da década de 70. Essas bandas punks, eles não tinham cedos pra gravar suas músicas. Ninguém estava muito interessado. Era uma coisa nichada. Eles tinham que produzir seus próprios shows. Eles tinham que gravar suas próprias fitas. Tanto que é muito comum a gente ver esses cartazes ali dos shows que iam ter das bandas punk que eram eles mesmos fazendo, sem tecnologia nenhuma. O cara recortando ali pedaços de revista pra montar, pra compor ali aquele cartaz do show que eles iam produzir. De lá pra cá, a gente viu muita coisa acontecer. A gente viu essa filosofia punk, onde os caras produziam as próprias músicas, os cartazes, as próprias roupas, muito da moda punk que era produzida pelos próprios membros ali da cena. E isso começou a espalhar por outras áreas. Pra vocês terem noção, hoje, lá nos Estados Unidos, são mais 135 milhões de adultos envolvidos em algum tipo de atividade que faça você mesmo. Você vê um casal americano, é muito comum a cena típica, eles mudando com a casa e eles pintando a própria casa. Independente de classe social, de acesso e etc. Então é importante tirar da cabeça que o movimento maker é só pra alguns. E aí é muito legal ver o que a prefeitura tá fazendo. Porque você precisa ter acesso a certas tecnologias. Você precisa ter acesso a pessoas que conheçam pra você começar. E comece com o que você der conta. É marcenaria? Vamos de marcenaria. É moda? Vamos de moda. É culinária? Vamos de culinária. Não tem só tecnologia. Não é só arluíno. Apesar de a gente estar aqui hoje no Arluíno Day, o movimento maker é muito maior do que isso. E eu acho que o Brasil tem tudo pra ser uma super nação maker. Talvez uma das maiores nações maker do Brasil, do mundo, né? Você vê que a gente tem o DNA da gambiarra, né? A gente tem de moleque, aprende a fazer uma gambiarra. O brasileiro sempre dá um jeitinho de resolver algum problema, ou que ele mesmo cria, ou que alguém cria pra ele, com pouquíssimos recursos, ele vai dar um jeito de fazer a coisa funcionar. Essa pegada da gambiarra é um DNA, na minha visão, maker muitíssimo forte. Aquele bom bril ali na antena da TV, agora na digital talvez não funcione muito bem, pra a TV funcionar um pouco melhor. E funciona, tem um monte de soluções aí que vão ser neto tipo essa. Não sei o que acontece depois aqui. E a grande sacada é o seguinte, essa história da cultura você mesmo, ela se encontrou com uma coisa que na minha visão é talvez a tecnologia que mais tem chance de transformar o mundo, que é a internet. A internet deu voz pra todo mundo, a internet trouxe conhecimento pra todo mundo. E quando a gente mistura, a cultura faça você mesmo, com tudo que a gente aprendeu com a internet, que é a história de que colaboração funciona, de que a design aberto funciona. O que é design aberto? A história do Arduino. O Arduino é um super representante de um hardware livre, né? Soninha falou do software livre. Lá atrás a gente queria que todo mundo pudesse pegar um software e modificar ele pra um uso novo. Ou pra saber o que tem lá dentro, por exemplo. Isso tá começando a acontecer em hardware também. Então a gente tá trazendo essas ideias da internet, do software livre, pro mundo da cultura faça você mesmo. E as possibilidades estão a se abrir. Então, pra mim, o movimento maker o que que é? É uma mistura da cultura do faça você mesmo, com as coisas que a gente aprendeu com a internet. Da abertura, da colaboração e da remixagem, que tem muito a ver com a música também. O que que é hoje muito do rap, ele tá misturando um monte de estilos pra criar uma coisa nova. A gente tá vendo isso em hardware, em projetos makers o tempo inteiro. E aí tem essa pegada do software livre e do hardware livre. Se esses designs não forem abertos, a propriedade intelectual, ela tá impedida de ser usada por outras pessoas. O que que a gente quer é que mais gente tenha acesso a esses designs pra que eles possam criar em cima daquilo e aprender com aquilo. Então o Arduino é um super exemplo. Você pode montar o Arduino na sua casa. Aqui mesmo, eu acho que de manhã, teve um workshop onde as pessoas estavam construindo o seu próprio Arduino. Que isso é muito legal. Você não tá mais na mão só de um grande fabricante, etc. E aberto pra quê? Aberto pra você usar, sem pagar o royalties pra ninguém. Aberto pra você estudar. Você quer usar aquilo que alguém já codificou, já desenhou pra você mesmo aprender. Você quer redistribuir. Eu quero montar um negócio com isso. Eu quero ajudar outras pessoas a terem acesso a essa placa que é uma versão parecida do Arduino que eu criei, que é mais legal pra certo tipo de uso. Por que não comercializar aquilo também? E pra modificar. Esse é o conceito de abertura. O colarzinho que tá com as minhas filhas ali é um pequeno Arduino que a gente modificou pra fazer um colarzinho que mostra o nome delas ali. Um projeto legal. só que ele dá uma sacada legal assim. Se puder baixar o som do outro que ele tá muito alto. Tá legal? Abaixa o computador aí mesmo, por favor. O que o hardware aberto muda no jogo, né? Software, é muito fácil trabalhar com software. O que você precisa pra trabalhar com software? Você só precisa de um computador e de mais software. Você vai na internet, baixa um software, uma plataforma de desenvolvimento, um compilador, uma IDE, e você só precisa de código-fonte mais aquela ferramenta pra produzir mais software. Hardware é um pouco diferente. Tanto que há alguns anos atrás, por isso que o movimento maker tá explodindo agora nos últimos, sei lá, 10, 15 anos, não era possível pensar em hardware aberto há 15 anos atrás. Porque pra mexer com hardware você precisa de um monte de coisa. Não basta só ter um computador. Você precisava de ter... Imagina pra você montar essa guitarra maluca que esse cara montou, que é baseada em Arduino, inclusive. Você precisaria do diagrama elétrico, das peças, como é que elas se conectam e etc. Você precisaria do... Ops. Do desenho mecânico pra você montar a parte física ali da guitarra, de madeira, de plágio, o que você quiser. Você precisaria do layout das placas pra você produzir as placas que você vai de empréstimo ali dentro. Você precisa das peças e dos componentes. Isso nem sempre dá pra você fazer em casa. Eventualmente você vai ter que comprar isso mesmo. E você precisa do software que tá ali dentro. Tanto que um dos pais dos maiores defensores do movimento software livre, que é o Stalman, teve uma época que ele falou o seguinte, eu não vejo por que que é importante ter design de hardware aberto, porque ninguém vai conseguir usar. Ele achava que é impossível as pessoas mexerem com isso. Hoje não. A gente tá vendo que pra tudo isso aqui tem ferramentas abertas pra você trabalhar, ferramentas de software livre, ferramentas que você pode usar de maneira gratuita. E os padrões agora são mais intercambiados. Então a pessoa pode, um cara faz um pedaço do projeto na cidade, compartilha na internet com o outro, ele pega aquele pedaço do projeto e continua dali pra frente. Ficou possível trabalhar com hardware aberto. Essa guitarra, inclusive, se vocês entrarem no site do, acho que é no Kickstarter, não é no Kickstarter não, no GitHub você tem um projeto inteiro da guitarra pra você baixar todo o modelo pra você montar ou não igual ou modificar ela do jeito que você quiser. E tem um monte de ferramentas novas suportando essa brincadeira toda. A primeira delas, eu vou falar que é a fabricação digital, que é essa história toda de impressão 3D, máquinas de corte com controle computadorizado, máquinas a CNC. E isso é muito importante porque se você pega com um cara igual eu que não tem muita habilidade manual, pra eu trabalhar com qualquer coisa física é muito difícil. Mas na hora que eu tenho uma máquina que eu posso enfiar o desenho nela lá que alguém fez, compartilhou com uma licença que todo mundo pode modificar, eu posso simplesmente fazer uma modificação, apertar um botão e a impressora 3D imprimir aquela peça pra mim, isso começou a ficar cada vez mais acessível. Então um monte de gente pode brincar com isso. Com as meninas mesmo eu brinco em casa. Vamos pegar aqui um boneco que alguém criou o modelo 3D, vamos modificar, aumenta o tamanho da cabeça, diminui aqui o braço, muda a cor e vamos fazer a peça nós mesmos aqui. Então esse tipo de coisa começa a suportar essa transformação toda. E o legal é que isso está acontecendo em todas as áreas do conhecimento. Não é só eletrônica, não é só robótica, não é só arduino. Isso tem que ser acontecendo em genética, a gente está na esquina de uma super revolução de a gente começar a poder manipular genes, fazer edição de genes com algumas tecnologias que apareceram. Isso era sempre muito distante de qualquer pessoa e alguns makers estão criando as ferramentas para que qualquer pessoa possa fazer isso em casa. Hoje você consegue comprar um kit de, sei lá, 100, 200, 300 reais e modificar bactérias geneticamente na sua cozinha. É possível fazer esse tipo de coisa. imagina o impacto que isso vai ter nas indústrias daqui a pouco. Você tem gente trabalhando com culinária, com robótica, com moda e com cerveja, por que não? A história toda das micro cervejarias que também nasceu lá atrás. Isso muda tudo, gente. Muda tudo porque um monte de produtos e um monte de pessoas que não poderiam estar trabalhando com criações mais industriais agora podem. Como é que a indústria funcionava antes? Você só tinha condição de produzir alguma coisa se aquilo tinha escala suficiente para ser comercialmente interessante, se ia ter uma mega escala porque custava muito caro, custava muito caro fazer toda a parte mecânica, fazer toda a parte de hardware, ter os engenheiros, ter o conhecimento. Então, produtos de nicho ou muito customizados acabavam sendo possíveis a gente trabalhar. E agora com o movimento maker não, você consegue pessoas tipo essa menina aqui é uma brasileira que tem uma startup nos Estados Unidos que ela montou um projeto que chama GoTena que é o seguinte, é um projeto só para pessoas que fazem esportes radicais e tem a chance de eventualmente se perder, seja escalando montanha, entrando dentro de uma floresta, eles criaram um device de comunicação para emergência que um device fala com o outro e você consegue mandar um sinal de socorro caso você precise. Pô, essa necessidade sempre existiu, mas não tinha nenhuma empresa grande querendo montar esse tipo de coisa porque o mercado é muito pequeno. Eles falaram, não, a gente vai resolver esse problema, e a gente vai criar esse tipo de produto. Pegar um outro exemplo legal, não sei se alguém aqui usa em Smart esses relógios inteligentes, o primeiro relógio inteligente foi o Pebble, ele nasceu de um telefone celular modificado na garagem dos criadores do projeto, tá aí, depois desse projeto foi para o Kickstarter para conseguir financiamento coletivo para virar, como é que se diz, para gerar uma versão mais acabada do produto, até que virou uma empresa, recentemente essa empresa foi comprada pela Fitbit, que é um dos maiores fabricantes desses devices computacionais que a gente veste, né, dos wearables. Então, história de sucesso direto de uma garagem para dentro das lojas que hoje a gente está usando no dia a dia. E o que é mais legal, se a gente olhar para trás, se a gente olhar lá no começo da década de 70, essa história já aconteceu outras vezes, a computação pessoal inteira é resultado de trabalho de makers, como foi o caso aqui do Homebrew Computer Club, que é o clube dos fazedores de computador caseiro lá na Califórnia, onde tinha gente como o Steve Jobs e o Osnac, e eles criaram o primeiro computador Apple ali, onde todo mundo se encontrava para falar, pô, as grandes empresas não querem fazer computador para as pessoas normais, porque a gente então não cria isso. E eles começaram a discutir, trocar ideias, e isso tornou, essa empresa acabou virando a Apple, uma das maiores empresas de computação do planeta, e muito da computação pessoal que a gente tem hoje, se deu graças a esse tipo de trabalho. E aí, olha que legal, no AngelList, que é um site que lista startups de hardware, eu preparei essa apresentação no final do ano passado, já tinham mais de 5 mil startups de hardware lá, e aí a gente faz o link com os negócios. Então, essas caras que estão criando esses produtos podem sim transformar essas ideias, não só num hobby, numa coisa que vai solucionar um problema deles, ou de uma comunidade, etc, num negócio, e criar emprego, e mudar a vida deles, igual a tecnologia muda a vida de um monte de gente. Isso é um número legal. Por que é importante a gente pensar nas startups? Esse é um estudo da Endeavor, no Brasil, mais de 50% dos empregos, no Brasil inteiro, num ano, são criados por 1,5% das empresas são as empresas novas, as empresas que estão crescendo. Então, imagina o poder de transformação de coisas tipo a rede FabLab. O cara vai lá, ele passa a ter acesso a um monte de conhecimento que antes ele não tinha condição de ter, ele vai encontrar pessoas ali que têm ideias parecidas com eles, querem resolver um problema, querem corrigir uma coisa que está errada, vão ter acesso às máquinas, equipamentos e técnicas que eles precisam para criar aquilo, e aquilo pode virar uma empresa para mudar a vida desse cara e de um montão de gente. Então, é muito importante a gente olhar para esse tipo de coisa. E como é que está essa coisa no Brasil? Esse, algum, mais ou menos uns dois anos atrás, eu fui lá no, no South by Southwest, vamos ter detalhe, eu fui lá no South by Southwest e eu quis fazer um trabalho que era como é que anda o movimento maker no Brasil. E eu queria achar uma medida para a gente entender como é que estava acontecendo, como é que essa coisa estava andando. Eu criei uma pesquisa online que um monte de gente ajudou a responder, estou vendo o carro ali, foi um dos que ajudou a divulgar a pesquisa, que eu queria mapear um número de espaços, makers, fab labs, hackerspaces que tinham no Brasil. E nesse número aqui, legal que grande parte desse número era a rede fab lab, que agora é uma realidade, então para mim é muito legal ver essas coisas se acontecendo. Esse número hoje, no Brasil, deve ser muito mais de 100 espaços. Está crescendo em uma velocidade muito grande. E se é mais gente conhecendo o movimento, é mais gente gostando da cultura, brincando, aprendendo e mudando aí as suas vidas. E tem gente fazendo projetos incríveis, como o Claudio, que está criando um projeto que é uma plaquinha para ensino de computação para crianças nas escolas, que custa um dólar a placa, projeto de brasileiro. Você tem o pessoal da AgroSmart, eu vi que tem um ex AgroSmart ali na plateia, opa, que está criando um projeto de internet das coisas, eles criaram um hardware software que tenta otimizar o uso de água nas plantações para a gente poder ter produção agrícola mais interessante. E aí a pergunta que fica é, e aí o recado que eu quero deixar para vocês, tá bom, muito legal, o que eu faço? Eu acho que é o segundo, se joga, o fato de vocês estarem aqui já é um primeiro passo, converse com outras pessoas, aprenda, não tenha medo, não tenha medo de fazer pergunta, eu um monte de vezes, eu penso quantos projetos que eu quero fazer, eu não tenho quantas funções para fazer, eu vou falar lá com o Tiago, o Guilherme Marcados, eu vou procurar na internet, eu vou buscar ajuda, porque tem gente que sabe mais e essa galera quer compartilhar. Tecnologia e conhecimento mudou a vida deles, eles querem que isso aconteça com a vida de outras pessoas também. Visite os Flame Labs, visite eventos, participe, você vai ver que é uma galera muito legal, cabeça bastante aberta. Põe a mão na massa, não tem nada melhor para perder o medo do que pôr a mão na massa, faz uma oficina de solda, pega um projeto e vai montar. Dois lugares legais, esses aqui são projetos que o Fazedores, eu criei há uns três anos atrás, a história é quando a Manu foi nascer, quando eu fiquei sabendo que era menina, eu sou engenheiro, mexo desde moleque, programo computador, desde os oito anos e na hora veio na minha cabeça assim, eu falei, putz, isso vai ser foda porque ninguém incentiva a menina a trabalhar com tecnologia, com engenharia e eu gostaria que elas tivessem a opção de escolher o que elas quisessem fazer sem nenhum medo. Falei, qual a melhor maneira de fazer isso? Fazer lavagem cerebral não vai adiantar porque não é o que eu quero, quero que elas escolham. Então eu criei um laboratório em casa que a gente brinca o tempo inteiro de montar robozinho, a ideia, eu quero é que elas não tenham medo da tecnologia e que elas se gostarem elas sigam esse caminho. Tanto que eu trago elas nos eventos, já está ali um pouquinho de sono, nem sei se a Manu e a Cecília estão entendendo o que eu estou falando, está tudo bom, hein? Sim? Então, assim, eu criei ofazedores para compartilhar isso com as pessoas, eu queria que mais gente conhecesse o movimento maker lá no Brasil. Na mesma época tinha um monte de gente fazendo projetos parecidos, como o makers lá do Cava, o pessoal do Embarcado, depois eu conheço o pessoal do Pandora, eu estava com muito pouco tempo para tocar fazedores, então o Rafael, que é um dos caras que ajudou a organizar aqui esses eventos, também falou, pô, Manu, vamos juntar as forças aí que a gente está fazendo uma coisa parecida e a gente toca isso para frente. E crie fazedoras, vamos espalhar fazedoras e fazedoras, eu acho que essa molecada tem que ter acesso a esse tipo de coisa, isso muda a vida mesmo das pessoas. E antes de acabar, eu queria deixar um super obrigado aí para o secretário Daniel, para a Soninha, é muito legal ver esse tipo de coisa acontecer, eu não sou de São Paulo, sou um São Paulino convertido, que é esse sotaque da Paveira, que eu sou de Minas, sou mineiro, lá de Araguari, e para mim, ver o que eu comecei lá atrás, que eu não conhecia quase ninguém e estar aqui hoje, esse tantão de gente aqui falando disso de coisa é fantástico, não tinha jeito de ser mais legal. Então é isso aí, gente, valeu, o Madabara de Minas, e o Madabara. Continua um pouco aqui conosco, não, 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 Quico, quais as dificuldades, as barreiras que você passou para estar começando esse projeto e até chegar esse momento, há quanto tempo você está lendo? Falar um pouquinho, assim, eu, quando eu comecei o Fazedores, eu vou ficar sentado só para, baixar um pouco a temperatura aqui. Eu estava trabalhando na Editora Abril, eu tomava conta de toda a operação digital lá da Abril, eu montei o Fazedores como um hobby, é um hobby até hoje, apesar de quem hoje está à frente do projeto é a galera do, do, do Pandora Lab. O que que aconteceu? A primeira barreira que eu tive foi eu mesmo, cara, eu queria fazer um negócio muito mais sofisticado, com conteúdo muito legal, estava me dando muito trabalho para criar tudo aquilo, eu nunca achava que ele estava bom o suficiente para lançar. Aí um dia, e eu, hoje, para vocês entenderem um pouco do que eu faço, eu fui empreendedor, montei algumas startups, vendi a minha última startup para abrir, hoje eu sou, eu trabalho, sou sócio com um fundo de Venture Capital, meu trabalho é só investir em startups, é só o que eu faço. e eu fico pregando para os meus empreendedores lá de que, sabe o que, perfeito não é o que você precisa buscar, o ótimo é, o bom inimigo do ótimo, põe esse projeto na rua o mais rápido possível, e eu tive que aplicar isso em mim, então a primeira coisa foi romper a barreira de falar, não precisa estar perfeito para lançar. Então, o Spotify, abre um vulgar, e ele tem vulgar de setar, porque ele é o tipo de assessor para a localização de setar, e ele comentou a turística com básica de contexto, porque são um grupo de setor, é, são um tipo de conceito ou vai escolher uma turística, então, essa história, o que eu fiz em todos, eu e o que eu tivemos de bom de São Paulo, que é uma gente que me habitava no deserto, é o nosso dação de São Paulo, para começar a zerar esses endômetros, com o gente, com o que eu ajudo, no meu verbo, no meu geral, se eu fizer um tempo em dois, me interpite, com um pouquinho, a ficar com a missão. Mas, então, o pessoal da TEC, quem vocês ajudaram, muita gente, eu fiz o primeiro o RAC1 da IBM, tá? Mas, o desafio que nós tivemos, que a gente criou, que é, para crianças, são 25 crianças, livrando o arduino, e utilizadas as tecnologias da IBM, e para isso, exatamente, o SnowDread, crianças transformadas, na palavra, ou também, mas, cara, 7 de 8 anos, os caras brincando, e, não foi esse desafio, de entrar em escola, não sai, então, ficar já aqui, se alguém quiser falar mais a respeito, mas, esse pessoal tem que se perguntar, se tem toda a didática, conseguiram entrar, com a parte da tecnologia. Mais alguém? Agradeço o convite, de todo o time, parabéns pelo evento, muito bonito. Então, hoje, a gente vai falar um pouquinho, de arte, tecnologia, e a relação, com o Fabelab, com a fabricação digital. Eu pensei, para mostrar para vocês, um pouquinho, da minha trajetória, a gente tem pouco tempo, eu e o Andrei, cada um aqui, vai ter 10 minutos só, para contar alguma coisa para vocês. Então, como ninguém me conhece, provavelmente, eu achei que era legal, eu contar um pouquinho, da minha trajetória, o que eu faço, para vocês, me conhecerem um pouco melhor, e verem como, eu trabalho como Fabelab, tá? Para onde eu aperto? Para baixo? Aí. Bom, aqui eu coloquei umas imagens, são vários interesses mesmo. Então, assim, eu sou de designer, eu tenho, eu também trabalho, como professora, e eu cordeiro um curso de design também. Mas eu tenho, assim, trabalhos em áreas bem diferentes, então, desde exposição, até objetos, eu transito mesmo, por várias áreas aí do design. Eu quis mostrar um trabalho que eu fiz, quando eu ainda era estudante, eu fiz arquitetura lá na USP, isso já faz tempo, mas esse foi um trabalho que eu fiquei muito contente de fazer, porque ele mistura, assim, um pouco design com arquitetura, e foi um trabalho que me impulsionou muito a continuar e ser designer de verdade, né? Depois que eu fiz, minha primeira faculdade lá na USP, eu, assim, eu nunca fui arquiteta, eu nunca trabalhei em escritório de arquitetura, sempre trabalhei em áreas relacionadas ao design. Então, chegou uma hora que eu resolvi me especializar em design. Na época, eu não tinha muitos cursos aqui no Brasil, eu consegui uma bolsa e fui estudar lá na Holanda. De uma maneira bastante diferente, mais rápida, enfim, usando as máquinas direto conectadas aos computadores. Na época, não tinha nada aqui, eu me juntei a um grupo de pessoas na USP, que estava interessada em pesquisar o FabLab. Então, era um grupo de estudos, pessoas, não existia o FabLab, nada disso que a gente tem hoje, aqui no Brasil, e a gente estava pensando, nossa, mas o que é o FabLab? Como que a gente pode trazer alguma coisa parecida com isso para cá? E aí, bom, a gente se envolveu muito com esse tema, até, assim, a gente chegou a fazer viagens e pesquisar em outros lugares como que eram os FabLab, mas a gente viu que não era uma coisa tão complicada assim. E foi aí que a gente fez esse primeiro workshop, que deu origem ao primeiro FabLab aqui em São Paulo, que é o FabLab S. E lá na USP. Então, foi um workshop para pessoas interessadas, e eu gosto muito do nome, que é a fabricação digital, para quem, para quem? Então, eu já tinha essa visão, né? Será que a gente vai testar? Mas, na verdade, é um teste de material, mais do que tudo, né? Porque esses materiais não são comumente usados aí para a fabricação digital. E, para mim, foi um prazer poder testar e é isso que eu gosto de fazer. Eu deixei aqui meus contatos, tem meu site, Objetos da Floresta, que é o projeto, se alguém quiser conhecer, que eu fiz na Amazônia. É isso, é um prazer estar com vocês aqui, essa tarde. Obrigada. Oi de novo, na verdade. Eu vou falar de forma bem linear, juntando vários projetos que eu pude participar ao longo dos anos, né? E eu sempre trabalho muito nessa interseição de design e tecnologia, né? eu também sou designer, também sou formado na FAUUSB, e de alguma forma tem alguma coisa que a FAU cobre de conceitual e transversal, e que é muito complementar a tecnologia, apesar de, né, a FACS, né, eles são uma influência muito grande para mim, inclusive meu pai está aqui na plateia. E meu pai é engenheiro e minha mãe é designer. Em casa, eu sempre tive uma influência muito grande, né, de pensar produtos, criar artefatos, criar coisas e ser muito orientado além do que eu estou criando, como eu estou criando, o processo, né? Então, isso design é muito importante. E é assim, sempre experimentando muito com coisas manuais, com tecnologia, é a pegada maker antes do termo de ser cunhado, né? Eles são makers desde sempre, né? E aí, em algum momento, comecei a ser autodidata em computação gráfica, comecei a estudar 3D, então, fazer carro em 3D, começou a ser minha pira, isso com uns 15 anos, né, 12 anos mais ou menos, então, eu trabalhava nessa linha. Então, eu era louco pro carro, porque carro é um ícone muito de tecnologia, é muito condensado. É... No apelo visual, mas também no apelo interativo, né? Com o que eu vou fazer com isso? Não só aquilo, assim, algo estático. E aí, chega um momento que mais uma mudada de direção, que na verdade foi um reencontro com as minhas origens, foi quando eu fiz essa cenografia pra um vídeo do Google, então, essa é uma... Foi uma... Essa estante no meio, ela é uma abstração do que seria uma loja de aplicativos no mundo real, né? Então, ela tem a almofadinha ali o aplicativo, e ela já tem ali alguma coisa que segue na linha do que seria o design de fabricação digital, né? De forma bem... Quase que... A palavra intuitiva é muito complicada de se falar, mas... Tinha alguma coisa acontecendo ali que me inspirou a seguir nesse tipo de forma, né? E gerou um tipo de pensamento de projeto diferente, né? Então, essas são as peças dessa prateleira e esse é o processo de fabricação. Então, assim, foi realmente cortada num sistema bem parecido do que é uma laser, né? E, assim, a linguagem era diferente, né? Ela quebra um pouco o formato do que se espera de um instante. Isso passou também a me deixar muito interessado. O que eu posso trazer de tecnologia pra alterar o DNA das coisas que eu tô criando e fazendo, né? E também passei a experimentar muito com coisas físicas também que não tem tecnologia. Então, materiais pra você fazer experiências que tem ali no canal, né? Então, era mais ou menos assim. Você tem diversos elementos ali dentro e o vídeo que vai ser subido no canal ele vai te dar a instrução de qual ingrediente pegar e qual usar. E aí você pode fechar ela de novo e ela abre sozinha quando é a hora quando subiu no canal o vídeo novo. Então, assim, aí já deu pra começar a fazer a conexão. Como é que eu vou ver o lado estético disso? Ah, vou buscar aquele conhecimento de computação gráfica. Então, no modelar vamos fazer essa caixa exatamente como ela tem que ser antes de chegar na prática, né? Eu já consegui prever. Claro que levando em conta a forma de fabricação e tudo mais. Também a parte de artesanal e semi-artesanal, na verdade, né? Porque a máquina foi cortada numa máquina CNC. Então, ela tem um encaixe de rabo de agoninha que foi feito com uma máquina CNC. Mas ela tem todo um cuidado manual também. Como vai funcionar? Então, ela tem esse chip que tá sendo soldado aí. ele é um chip GSM porque a caixa era conversada por internet com a nuvem, tá? Ela tem uma fonte pra abrir esse solenoide. Então, ali do lado do osciloscópio dá pra perceber o pico que dá porque a gente precisava bater um solenoide forte porque a caixa tinha um amortecedor de, se não me engano, era 20 ou 30 newtons pra conseguir abrir sozinha. Então, é uma série de coisas que vão quebrando essas fronteiras, essas ciências, né? Tem que ser um pouco mais transversal. E esse foi um teste que a gente fez. Então, ela acende a luz um pouco antes do momento e ela abre. Então, foi um momento muito mágico de ver isso acontecer elas vivas mesmo ali. Elas estavam vazias ainda. A gente tava testando. Eu também participo, além de ter essas atividades, hoje eu não tô mais no FLEG, eu tô no estúdio de design e principalmente focado em como que eu consigo trazer novas tecnologias pra repensar a alma dos produtos por trás, né? E pra também conseguir muitas vezes demonstrar ideias de produtos também, né? Então, assim, vamos trazer novas tecnologias e misturar com design e gerar coisas novas. Eu também participo do Red Bull Basement que é uma iniciativa legal que talvez você já conheça, um pessoal do Fabiola conheça. É, eu vou conversar. Valeu. Estão utilizando a mesma tecnologia. As meninas que estavam no RAC estão utilizando a mesma tecnologia. Isso que é muito legal. A gente quer trazer facilidade pros desenvolvedores. O que é uma facilidade pra desenvolvedora? Eu tenho um modelo pronto de programação, não gosto de rodar um código Java e já sair programando. Eu tenho um modelo de Node-RED, não sei se vocês conhecem, mas eu sou fascinada por isso, eu não vou conseguir mostrar porque eu estou sem computador aqui, mas eu faço cinco coisas em segundos e começo a rodar. Eu tenho uma base do Twitter de dois anos pra trás pra fazer análise. Até, não sei se vocês viram já pegar a minha demo ou daqui a pouco eu falo pra vocês também. Eu tenho... O que que responderia um computador normal? O que que o computador normal responde? Ah, sei lá, né? Você vai perguntar no Google, posso tomar vinho? Ele vai te dar onde comprar vinho. O Cognitoy responde, eu nunca provei vinho. Por quê? Porque ele foi feito pra crianças. Eu nunca provei vinho, eu acho melhor você não usar isso aí, certo? Não viver essas coisas. Ele tem o... Ele não é caro. Mas ele é um brinquedo que tem tecnologia dentro. Eu te dou de Natal, tá bom? Combinado? Fica guardado isso aqui que meu chefe vai dar de Natal pra ele, tá bom, gente? E qual o legal dele? Eu fui participado uma vez num evento desse tipo. Então, pra maioria da equipe era uma coisa totalmente nova. E quando a gente foi pra lá, na verdade, a gente não sabia direito o que que é o Watson, não sabia Blu Mix, não sabia... não sabia como conectar, não sabia fazer nada disso. Então, até mesmo conversando antes pelo WhatsApp, que a gente só se conheceu pessoalmente no dia, foi vamos se divertir. Vamos se divertir, tentar aprender alguma coisa, se sair alguma coisa ótima, se ganhar melhor ainda. Então, a nossa experiência foi um total aprendizado. A gente aprendeu uma nova tecnologia, aprendeu sobre uma nova linguagem também. Todo mundo acabou saindo da sua zona de conforto. Tínhamos três programadores, mas ninguém trabalhou em cima da linguagem que normalmente trabalha no dia a dia. A gente teve que aprender coisas novas, teve que sair dessa zona para conseguir gerar alguma coisa. E essa... Isso que a gente gerou, né, foi o Porã. E ele foi gerado, como éramos cinco, a gente dividiu a equipe, cada um pegou um pedacinho do projeto, e no final a gente conectou tudo isso e gerou o Porã, que é essa corujinha que vocês estão vendo aqui na foto. É, o projeto Porã... Boa tarde, primeira. O projeto Porã surgiu com a ideia de que crianças em um hospital, internadas, para fazer um tratamento de um tempo muito longo, acabam ficando um pouco à parte da sociedade. Elas ficam tristes, têm dificuldade no aprendizado, de integração depois, então o Porã surgiu para isso, para ser um amigo da criança enquanto ela estivesse lá no hospital, internada, e conta histórias. Inclusive, Porã vem do Tupi Poranduba, que significa contador de histórias, certo? Com ela, a gente integrou o Watson, o Raspberry Pi e o Arduino para criar esse brinquedinho que faz companhia de verdade para as crianças. Então, é um exemplo muito prático de um valor agregado que o IoT traz para as nossas vidas atualmente. Então, foi muito legal participar e é isso. Muito obrigada. O que é isso, meninas? Tem uma nota? É, basicamente, o que o Porão faz para vocês estenderem de tudo que a Stephanie falou é, ele consegue conversar com a criança entendendo, então ele vai mudar o curso da história conforme o estado da criança, também ele consegue fazer reconhecimento facial, a gente treinou em cima do mix. Isso foi só um protótipo, então inicialmente ele só faz isso mesmo, mas foi um projeto muito legal para a gente. Obrigada, meninas, e não sei se vocês sabem, a Manu, que está aqui, que eu também chamei, ela foi a nossa jurada, nesse desafio. E por que isso? Porque é para ela, certo? No final, a brincadeira lá era para ela. Então eu só queria saber, Manu, o que você achou de ser jurada do desafio? Primeiro, eu fiquei com medo, mas depois eu me acalmei e aí eu fiquei alegre, mas eu achei bem legal ser jurada, eu sempre quis ser jurada. E o que você acha da IBM estar criando essas coisas, principalmente para crianças? Uma geração nova de tecnologia. Ela pode vender no meu lugar, vocês não acham? Tenho certeza disso. Obrigada, Manu. De nada. E bom, para finalizar, eu não sei se vai dar certo, tá gente? Tá gente, porque senão quem tiver Twitter aí e quiser fazer o teste, eu explico como é que está funcionando isso aqui, tá? Só para vocês entenderem, eu mostro depois, espero que vá. Alguém pode tweetar para fazer o teste para mim? se for todo mundo, não todos juntos, ah tá, não fui eu, tá? Entendeu. O que está acontecendo aqui? Só para vocês entenderem a mágica do negócio, eu gosto de mostrar, eu não sei se vai... Vocês conseguem trocar aí para mim, para o Nodred? Eu não sei se vai... Para ajudar em uma cidade inteligente, talvez? Já tenho alguns projetos para isso, tá? Cidade inteligente é um termo muito grande, tá? Realmente, assim, se a gente é uma cidade inteligente, pode ir desde um cobertor de lixo, igual a consensora, para avisar, para a prefeitura pegar a palavra certa, ou até para cuidar da lâmpada, uma cidade inteligente. Mas isso é possível, você viu que é possível, e aí a gente sabe ver de volta, porque você não quer isso aí. E aí, mas... A gente tem uns... Ah, o que eu tenho que falar nos autorizados, já que ele não tem sentimento, se alguém chegar assim, me perguntar, qual é a solução de um planeta melhor? Aí, já que ele não tem sentimento, ele pode pensar em um planeta inteligente. Uma que você vê muito em filmes, é exterminar a raciocínio, não sei se tem sentimento não. Então, só respondendo, mas é uma pergunta boa, tá? Ele só sabe o que você aprende. Como eu disse, o treinamento é muito importante. Então, você não vai treinar ele para ser na raciocínio, entendeu? Só se você for o contrário da parte, aí, talvez, por isso, talvez que ele, não é? Não é isso. o que eu pensei em apresentar também. Então, meu nome é Cássia, eu sou professora de programação e de robótica, dou aula no Colégio Cidata para alunos de 8 a 12 anos. Estou bem pequenininhos, eles mal sabem usar o computador, já aprendem a programar. E, no ano passado, e no ano passado, eu fiz a minha pesquisa de mestrado, sobre o tema de programação e programação física, que eu tenho usado o termo programação física em vez de robótica, daqui a pouco eu posso falar um pouquinho o porquê. Fiz em uma escola municipal, na rede municipal, lá no Jardim Ano Poador. E daí, eu tive resultados muito interessantes a partir dessa pesquisa que eu queria compartilhar um pouquinho aqui com vocês. Então, essa pesquisa que eu fiz nessa escola pública, que durou um ano na escola, partiu de uma motivação de entender como que essas ferramentas, essas tecnologias que estão surgindo e se tornando cada vez mais populares, tanto em contextos não formais como nas escolas que estão entrando, como que essas tecnologias podiam contribuir para o aprendizado dos alunos, mas não para o aprendizado de forma geral. Eu tive um ponto muito específico que me interessava, que era o desenvolvimento da criatividade. Porque, lendo alguns artigos da área, eu sempre via a robótica estimula a criatividade, a robótica é bom para a criatividade. Mas eu via poucas pesquisas que mostravam, ok, mas o que é criatividade? Como que estimula a criatividade? Qual que é jeito de trabalhar na robótica que estimula a criatividade? Então, eu queria me aprofundar um pouquinho mais nessa questão. Então, eu fui ler, referenciar históricos da área de psicologia, consegui uma parceria lá no Instituto de Psicologia da USP para me ajudar um pouco com esse diferencial e com as formas de se avaliar a criatividade. Porque se eu estou interessada nisso, eu tenho que ver como é que eu meço, né? Eu vou só observar? Eu vou usar os instrumentos de coleta de dados? Então, eu usei vários instrumentos, conjuntos de coleta de dados. Usei um grupo controle, usei antes, depois, pré e pós teste, né? Isso pode ser bem utilizado para o bem da educação. Então, o que a gente vislumbra como uma grande possibilidade, o sistema de educação, ele é um sistema que é muito conservador e ele pouco mudou nos últimos 300 anos. A gente, se olhar escolas antigas e escolas novas, elas têm praticamente a mesma configuração. E a gente tem resultados decorrentes dessa pouca atualização do sistema. Então, aqui tem alguns dados do Brasil, só para ter um contexto do que a gente vai falar. No Brasil, a gente tem praticamente 30 milhões de analfabetos funcionais. Muitos foram para a escola. Desses, 2,5 milhões estão em universidades, conseguiram entrar na escola, no ensino superior. O IDEB, não preciso nem falar, né? A gente tem resultados muito ruins em avaliações internacionais também. Precisa mudar o olhar. E essa mudança de olhar, ela está principalmente no jeito de a gente olhar a pessoa e não nas coisas, em princípio. Então, normalmente, a gente tem escolas que elas fazem de um currículo, alguém decide o que vai ter que ser aprendido e o professor, ele dá essa aula. O aluno, ele é passivo, normalmente, ele está recebendo isso. Esse é um problema, assim, primário, né? que a gente tem que entender que precisa mexer aí para conseguir mudar. Então, precisa ter um outro olhar. A gente precisa começar a olhar o aluno e aí sim chegar no currículo, através do significado que as coisas têm para ele. Aonde tudo isso se casa com a cultura maker? A cultura maker, ela consegue trazer para o lugar de aprendizagem um fator de interesse. A pessoa consegue vislumbrar uma possibilidade de construção através dela. E aí, esse significado do aluno começa a ficar um pouco mais à frente. Então, a gente conseguiria, usando a cultura maker, olhar o aluno de uma maneira integral e produzir o que a gente chama de uma aprendizagem significativa, real. A gente pode saber coisas, mas aprender mesmo só o que faz sentido. A maioria de nós sabe que foi para a escola, acertou na prova muita coisa, mas não sabe. porque aquilo não foi aprendido, aquilo lá foi sabido para fazer uma prova. Então, na educação integral, a gente acredita que é um processo de relação entre um indivíduo e três coisas. Basicamente, ele vai se relacionar com o mundo, vai se relacionar com outras pessoas e vai se relacionar consigo mesmo. Na escola, geralmente, tradicional, a gente aprende um pouco sobre as coisas, mas o relacionamento é difícil, mesmo com as coisas. E com as pessoas, muito pouco e consigo mesmo muito raramente. Então, a cultura maker, ela nos ajuda a trabalhar principalmente aqui, nessa parte aqui. E dentro do mundo maker, a gente utiliza a cultura maker, a aprendizagem socioemocional e a atenção plena, meditação, para conseguir fazer com que se crie um ambiente de educação integral. da onde que vem o fundamento para a cultura maker dentro da educação? Isso não é uma coisa nova. Tem um homem que se chamava Seymour Pappert, ele era um matemático sul-africano, que faleceu ano passado. Ele saiu da África do Sul na década de 50, chamado por Piaget para trabalhar na teoria do construtivismo. E trabalhando com Piaget, ele conheceu pessoas dos Estados Unidos e acabou sendo convidado para ir para o MIT. E lá, ele começou a trabalhar com crianças, colocando programas de computador e equipamentos eletrônicos para ver como que isso potencializava o aprendizado. O que ele viu é que assim, o jovem, quando ele tinha um objeto significativo na frente dele, ele conseguia aprender mais. Esse aprendizado maior que tinha nessa relação dele com o objeto construía um sentido maior, um aprendizado maior dentro. Com isso, ele conseguia construir algo mais complexo fora e era uma espiral que ia crescendo. Uma complexidade do que ele fazia com o que ele aprendia. O discípulo dele, que é o Mitch Resnick, muitos de vocês já ouviram falar de um programa chamado Stretch? Para crianças? Quem já ouviu falar? Ele é o criador do Stretch, que veio baseado nesses ensinamentos do Seymour Papel. E o que o Mitch Resnick fez, ele começou a olhar o mundo de hoje e falou além da relação do indivíduo com alguma coisa, ele se relaciona com outros. Então, dentro da plataforma do Spread, vocês vão ver que existem quatro pilares que fundamentam. Tem projetos que você pode construir lá dentro, ele leva em consideração o sentido da pessoa, paixão, ele estimula a colaboração, então, aprendizado com pares e em inglês é o atitude do brincar que a gente traduziu para o pensamento lúdico, ele estimula você a ter coragem, são todas as coisas que geralmente uma criança pequena tem antes de entrar na escola, ela é destemida, ela é curiosa, ela é resiliente, e são coisas que a gente vai dando a mensagem para os nossos filhos quando eles crescem de não fazer isso, então a gente fala não faça isso, agora se comporta, agora fica assim, agora olha disso e tal, e a pessoa vai entendendo essa mensagem como isso não, isso não deve fazer e a gente acaba virando adultos que tem tolido muito do potencial criativo que a gente poderia ter se a gente mantivesse essa postura, obviamente com civilidade, mas não fosse tão tolido, uma criança ela não tem discernimento quando ela ouve um não de saber o quão não é isso, é não, não, e a gente vai parando de se lançar. Existe um grupo chamado aprendizagentreativa.org são mais de 700 educadores no Brasil, quem quiser entrar nessa URL e se cadastrar tem um diálogo muito intenso entre pessoas que estão pensando desse jeito na educação e trocando muito, e aí o que você consegue aprender além da parte técnica, que a aprendizagem não na massa ela está ligada a fazer alguma coisa, você pode fazer alguma coisa com materiais simples, com materiais um pouco mais complexos, com equipamentos simples, equipamentos complexos, mas fundamentalmente além da parte técnica tem toda uma série de aprendizagens que acontecem no espaço maker, que é muito difícil acontecer em uma sala de aula comum. Como é que você vai aprender a colaborar se você está sentado em fileiras com uma pessoa na sua frente? como você vai desenvolver a criatividade se você sabe exatamente os passos que você vai ter que fazer dentro da sala de aula? Quanto mais falar em autonomia, como é que você vai querer que alguém seja autônomo se você precisar levantar a mão para ir no banheiro? Muito complexo o jeito que a gente trabalha. Enfim, a gente no mundo maker acredita que esse tipo de educação é possível e dá para todos. o ano passado nós fizemos uma expedição pelo Brasil a gente tem uma van oficina que a gente consegue levar vários equipamentos e montar um espaço maker aonde for a gente rodou 90 dias por 10 mil quilômetros no Brasil e aqui tem um vídeo mostrando um pouquinho de uma parada que a gente fez em Belém para mostrar como é possível fazer um espaço maker e levar isso para algum lugar sem ter muita coisa. Vocês vão ver que basicamente são cavaletes com portas e alguns equipamentos mas fundamentalmente pessoas que vão fazer a ação. Dinâmicas que eu falei de colaboração de troca de saberes de aprender com o erro acontece e você não precisa de muito não é uma coisa que você precisa ter um baita no laboratório construir um espaço ver um monte de equipamentos para depois se fazer. Você consegue fazer bastando pessoas que tenham por dentro de si esse caminho para gerar uma possibilidade de aprendizagem e aí os equipamentos e as coisas são acessórios que você vai atrás e consegue. Aí os espaços eles podem ser desde simples como vocês viram a gente montando lá mas podem ser coisas mais elaboradas. Esse aqui é o próprio espaço do laboratório do MIT aqui embaixo é o espaço maker deles tem impressora 3D tem uma máquina de costura aqui tem uma parte de solda e tal mas também isso aqui em Paraisópolis por exemplo numa ONG onde tem um espaço maker dentro de uma sala onde basicamente tem mesas de madeira e gente e alguns equipamentos básicos para se trabalhar. Como ferramentas a gente costuma dividir o espaço maker em quatro camadas a gente tem uma camada que são as ferramentas manuais chaves, alcarves martelos etc aí a gente tem uma outra camada que está aqui embaixo que são máquinas elétricas tudo que você piga na tomada então cola quente furadeira furadeira vertical esmeril coisa assim aí tem uma terceira camada que hoje em dia todo mundo quando fala em espaço maker acha que é isso que são as máquinas de fabricação digital então aqui tem uma cortadora laser tem impressora 3D tem roteadora tem outro tipo de máquina que geralmente elas recebem alguma informação digital pelo computador alguém faz um desenho ou uma modelagem manda essa informação para a máquina e é a máquina que ajuda no processo de construção ela trabalha o material e não você na sua mão e a quarta camada seria a parte dos eletrônicos seria a parte onde você tem aqui um arduino por exemplo aqui é um outro tipo de arduino aqui você tem a própria tela do scratch e tem outras ferramentas então são os componentes eletrônicos geralmente motores placas e softwares e aí você usa tudo junto porque o que importa é o que você quer fazer se você quer fazer alguma coisa que precisa de uma serra manual e um pedaço de madeira é isso que você vai usar se você precisa de várias ferramentas você vai juntar não é uma coisa que você vai falar eu só vou usar essa camada eu só vou usar aquela mas para a organização é melhor entender dessa forma mas o principal que a gente precisa no espaço maker são as pessoas a ferramenta principal é você e a criatividade que você tem e aí você vai atrás porque muitas vezes no próprio espaço maker não tem o recurso necessário que você precisa mas aí você vai atrás eu vou dar um exemplo prático aqui para finalizar como que isso a gente consegue colocar dentro de uma escola e propor alguma coisa diferente de uma aula aonde as pessoas vão aprender várias coisas ao mesmo tempo sem ter um professor falando se é português se é matemática se é física então isso aqui é uma estratégia que a gente usa chamada plataforma o desafio que esse grupo teve aqui era receber uma plataforma com motores que podiam ser controlados você poderia mexer alguma coisa no meio e eles tinham que criar alguma história e elaborar os personagens e construir isso tudo e montar e aí e aí e aí e aí e aí Eu vou parar, é cumprido aqui a apresentação, mas dá para ter uma ideia, né? Eles resolveram fazer uma cena no filme Star Wars, um menino levou um livro, aí com esse livro era de uma nave, eles conseguiram desenhar o perfil dessa nave, escanearam, aí cortaram as peças de uma cortadora laser, colaram, pintaram, fizeram essa nave. Depois tinha que ter personagens, vocês viram lá, né? O Darth Vader, o filho, e aí eles fizeram uma impressora 3D, construíram isso, fizeram as roupas, cortaram, montaram, aprenderam a montar os motores, a programação foi toda feita com um programa parecido com o Scratch, chamado Snap, que ele é melhor para você trabalhar com computação física, e esse é um projeto que eles fizeram numa oficina de férias em uma semana, em 15 horas, né? Então se fosse numa escola seria praticamente um semestre, né? Uma aula por semana fazendo isso. Mas aqui eles aprenderam português, que eu tinha que escrever, eles gravaram tudo isso, fizeram todo o enredo que eles iam fazer, matemática tinha muita proporção, tinha cálculos de coisas, tinha lógica, né? Aprenderam programação, eletrônica, montaram, aprenderam a ligar motores, né? Polos e coisas assim. Então todas as matérias elas acabam entrando dentro, e o engajamento é muito grande, não tem ninguém que para no meio, ninguém que quer sair, que quer ir no banheiro, que quer fazer qualquer outra coisa. Então a gente acredita que é uma ferramenta muito poderosa para as escolas aproveitarem e começarem a utilizar isso de uma maneira assim, aberta, né? Porque também não adianta botar isso e falar vamos fazer aula de Arduino e todo mundo segue, abre aí a tela, todo mundo bota ideia, faz isso, faz aquilo, porque é a mesma coisa que não dá certo, né? Você tem que usar isso para fazer diferente e vai potencializar a organização. Então, basicamente minha fala era essa. Eu agradeço a oportunidade, vou passar a palavra para a Cássica. Fala sentada, tá gente? Dos trabalhos com combótica, tiveram banners com alunos e professores apresentando, isso para uma rede do tamanho da nossa é muito significativo. E aí isso nos deu base para trabalhar com quatro temáticas principais. A primeira foi cultura maker em si e aprendizagem por resolução de problemas. E o nosso desafio sempre foi, nós atendemos 900 professores que atuam nos laboratórios. Como propiciar um aumento mão na massa, uma vivência que fosse significativa num curso para 900 professores, né? Então, esse foi o primeiro, onde eles pensaram que tipo de laboratório eles gostariam de ter para ter uma aprendizagem mão na massa, né? Então, a dinâmica era sempre essa, uma vivência significativa e uma apresentação de prática que tivesse em concordância com isso. A outra proposta foi a gamificação também, na perspectiva da cultura maker. Então, a gente também fez uma, trabalhando com QR Code, realidade aumentada. A linguagem de programação, onde foi proposto que eles partissem de um desafio, que é realizado com a linguagem de programação Scratch. E o último, a robótica, com a proposta que a gente trouxe para o trabalho com os kits, ou também uma proposta que fosse aberta, que fosse trazida para alguns professores. Então, é isso que a gente tem trabalhado, como educação mão na massa, nas escolas da rede. A gente tem tido ótimos resultados, tem muitos professores se identificando com esse movimento, que é o que a gente queria, se encontrando com esse movimento, e percebendo que, antes de qualquer aprendizagem mais formal, a gente precisa desenvolver a criatividade e a autonomia dos alunos, e o protagonismo também. Então, é isso. Obrigada. Então, um oi para a galera. O José Roberto está passeando aqui no palco, falando com vocês. Bonitinho o José Roberto. Acho que você pode pousar, viu? Onde você quiser. Ótimo, voo. Uma salva de palmas. Vem pra casa, voo. Onde você está? Escondido atrás da cortina. Aí, galera, esse aqui é o José Roberto. É um vovô. Um dos mais famosos pilotos de drone no Brasil. Bem-vindo. Seja bem-vindo. Estamos aqui, então, Lucas. O meu nome é Lucas, eu sou do FabLab da Chácara do Jockey, né? Um laboratório que... Olha lá, estou vendo várias pessoas aqui que já foram visitantes lá, que já fizeram curso, já fizeram projetos, né? E como estava sendo dito no último encontro aqui, é um espaço onde se pode construir quase qualquer coisa, né? Depende, na verdade, de uma série de coisas, tipo conhecimento, tipo empenho, vontade e, sobretudo, presença, né? Aquele é um espaço que assimila muito um laboratório com um ateliê, com um espaço de experimentação. Um espaço onde você pode tentar e não necessariamente acertar de cara. Não é um espaço de gente genial. É um espaço de gente que está querendo entender como as coisas funcionam e começando elas pode ser do princípio do zero da roda ou pode não. Pode ser absorvendo todo esse conteúdo já reconstruído pela humanidade. Hoje, que é um dia muito especial e eu fico muito feliz de estar participando dele, que é o dia do Arduino Day. É um dia que a gente deve celebrar a democratização do conhecimento, né? E do acesso às máquinas, né? Do acesso aí ao hardware livre, ao software livre. A gente propôs por toda a rede a criação desses pequenos arduinos aí. Ele quase que... Quase que na completude dele, né? A gente, então, produziu as plaquinhas de circuito impresso, fez as furações na mão, quer dizer, soldou os componentes e construiu esse Arduino que o participante que fez a oficina, eu estava lá agora há pouco, pôde levar esse Arduino para casa, bootloadado, pronto para começar a fazer as automatizações por aí, né? Então, quer dizer, um aparelhinho que não vai custar nem 20 reais para ser feito, pode tranquilamente ser construído ali no Fabilar. Tranquilamente, entre aspas, tá? Como eu falei, depende do empenho de cada um, hein? Eu queria falar rapidamente sobre a situação dos drones dentro da chácara. É uma coisa que é uma paixão particular minha, né? É um... Quando a gente é picado por esse mosquito, ele começa a passar um outro veneno na gente. Não consegue largar esse que é um verdadeiro vício, né? E esse cara aqui, esse cara aqui é um dos caras mais especiais do drone race, é o Rafael Spook. Ele é um piloto fora do comum, assim. Ele tá fora da curva porque ele é um cara jovem e tem uma experiência e uma pilotagem impressionantes, né? Ele teve um problema, ele estaria aqui com a gente fazendo algumas demonstrações, ele não pôde ter um problema familiar, mas ele tá na chácara lá, direto, levando essa tecnologia para as pessoas, mostrando que é possível começar, levando para as crianças que estão lá, essa possibilidade, para crianças que antes da entrada do FabLab, ali, não conheciam muitas coisas do universo tecnológico que hoje já falam com a maior naturalidade sobre transmissores, receptores, e ESCs e motores, eles estão inteirados dentro dessa tecnologia, é visível, é claro, e eles também são pilotos, né? Pode passar, por favor. Esse aqui é o tridente, igual ao Spook, ele também tava lá, tava lá mostrando seus aparelhos, democratizando, mostrando para o público ali, as possibilidades do drone racer. Então a gente, nossa, que que é isso? Caramba, como é que funciona esse negócio? E o Carlos pilotou isso muito bem, colou lá no laboratório que eu trabalhava, perguntou, não, será que você não pode me dar uma ajuda nisso, nisso, aquilo? Eu falei, meu, mas eu tô interessado, quero participar, e é aí que a gente começou a criar uma amizade, né? E que acaba sendo uma parceria, porque todos nós estamos em prol de construir essa coisa. Esse drone pode ser inteiramente construído dentro do FabLab, você vê aqui o corte laser, você tá vendo aqui impressões 3D, inclusive impressões 3D flexíveis, toda eletrônica é super fácil de achar na internet, e barata. O Floney tem como característica a possibilidade de controlar pelo smartphone, né? Isso é muito fácil, porque hoje quase todas as pessoas têm acesso, e se não tem, emprestar um smartphone pra uma pilotagem não é nada muito complexo de ser feito. Esse aqui é um ZMR que a gente fez, foi o primeiro dronezão ali da chácara, né? Foi a primeira vez que a gente se embrenhou aí em drones de corrida, que eram drones que mudaram a nossa concepção sobre o voo, porque até então a gente tinha esse entendimento da terceira pessoa, né? Da pilotar o drone olhando ele de fora. O drone FPV, ele trouxe essa inovação das câmeras, né? Que transmitem tempo real a imagem pro o do piloto, né? Que é como o voo tava fazendo, ele tava escondido ali, então tava vendo a imagem de dentro do o e tava pilotando de dentro. A diferença é este público dessa pista, Puxa vida, se você tem drone de brinquedo, não brinquedo, FPV, não FPV, vem conhecer, vem tentar, que vai ter espaço pra todo mundo levantar essas aeronaves aí. Nós vamos fazer isso, claro, com um monte de procedimentos, mas tá todo mundo convidado, é gratuito. E também pra simular, lá vai ter um simulador que você pode começar também a aprender, pegar os primeiros macetes aí da pilotagem. Beleza, beleza, esse vídeo tá bom já. E aí eu queria mostrar, por fim, aqui o vídeo do óculos do Rafael Spooker. O Rafael Spooker é o primeiro brasileiro, né? É campeão brasileiro, e é o primeiro brasileiro que tem títulos já internacionais, hein? Ele fazer um voo na nossa pista. Olha a loucura que é isso aí. Parece que tá acelerado, né? É verdade, o ônibus tem razão. Parece que a gente acelerou pra dar mais impressão, mas não é, é assim mesmo. Isso tá em tempo real. Vai ser meio engraçado, né? Olha lá, Powerloop, já entrou no outro gate, saiu, põe no gol. Beleza, esse aí é o Rafael Spooker. Então, o Rafael Paiva, o famoso Spooker, todos eles têm codinomes, né? Então eu já começo a ir pensando no seu codinome. Se você não colocar seu codinome, alguém coloca em você, depois da primeira batida. Fica aí a minha... Fica aí a minha participação hoje no grupo. Eu queria chamar o Carlos, que ele vai falar agora das experiências do Mirante. São experiências não só de lazer e cultura e sociais, mas também são experiências verticais, que mexem com saúde e outras aplicações do drone. Então agradeço a todos aí e até mais. Tá ótimo. Não, tá tudo bem. Tá bom assim. Só pra passar aí 30 segundos. O Toy Design é uma das frentes fortes do Mirante, que diz respeito à fabricação de brinquedos e bonecos, né? O Gui é quem coordena isso. E a ideia é que a gente possa fazer bonecos com a impressão 3D, fabricação digital, sobretudo. Mas por que bonecos? E qual que é o que tá por trás disso, né? Na realidade, a nossa ideia é levar através da impressão 3D da fabricação digital a discutir conceitos como a representação dos heróis hoje, né? Eu tenho uma filha de 5 anos, o Gui também tem um filho, vai fazer 5, e a gente vê os nossos filhos brincando com personagens que são personagens que a gente brincava, heróis que a gente conhecia e que não muda, né? A questão do Capitão América, é o Batman, é o Homem-Aranha, né? Que são incríveis, mas são heróis que não são brasileiros, né? Eles veem o Capitão América, por exemplo, é o Capitão da América do Norte, né? Então a gente discute um pouco isso, né? Por que será que não tem heróis que têm a nossa cara? A minha filha, por exemplo, ela tem cabelo cacheado, igual o meu, um pouquinho mais arrumadinho, porque o meu é esse fuá que vocês estão vendo. Mas ela não vê bonecas na loja, é difícil achar uma boneca de cabelo cacheado. Ela vê a Barbie, mágérrima, linda, laranjosa, cabelo liso, loira, peituda, né? Sexualizada. E ela não se vê representada naquela boneca. E ela quer ter cabelo liso. Então isso tem um impacto muito forte nas crianças. Então a proposta do Toy Design, só pra não estourar os 30 segundos que eu já estarei, é falar um pouco sobre isso. A gente faz oficinas com crianças, com jovens, adolescentes, até com adultos, pra que eles possam materializar o seu personagem. Da maneira como eles acham que tem que ser. Aí na foto tem um menino, que acho que foi inclusive na chácara do jockey, não sei, acho que foi essa oficina. Mas ele quis fazer um herói parecido com ele, com oculinhos e tal. E ele fez com a impressora 3D, que é uma possibilidade hoje, em qualquer Fab Lab você pode fazer isso. Mas o foco aqui é drone, então pode passar um pouquinho, Camila? Pronto. Aí tem tudo o que eu quero falar pra vocês hoje, e no que diz respeito à atuação do Mirante Lab com drones, e o tema da nossa palestra é da construção à corrida, né? O drone também é um dos focos do Mirante, ele é coordenado por mim, e vem de uma paixão de crianças, assim como o Lucas também, dessa coisa de ver as coisas voarem. Acho que voar é uma coisa que todo mundo tem como sonho, seja de voar por si próprio, seja de voar através de um brinquedo, né? Ou uma coisa que não é tão brinquedo assim. E é fascinante, né? O vovô voou aqui o mini drone no começo, e não tem ninguém que não se encante com isso, com ver um objeto voando. E isso foi o que fez a gente no Mirante trabalhar fortemente com essa tecnologia. Só que o drone, ele é uma tecnologia muito poderosa, e através dele é possível fazer muita coisa, discutir muita coisa, estudar muita coisa, física, engenharia, aerodinâmica, design, eletrônica, hardware, software, algoritmos, enfim, uma série de coisas. Então ele é uma tecnologia muito completa, e por isso que a gente gosta tanto. E através dele a gente explora algumas coisas no Mirante. Eu vou começar pela parte mais chata. Da esquerda pra direita, vou fazer o sentido anti-horário aqui. Uma das coisas muito importantes que a gente estuda no Mirante, que eu acho que eu sempre gosto de falar dela, apesar de ela ser um meio... eu digo chata, porque diz respeito à burocracia, leis, etc. Me desculpem se tiver algum advogado aqui. Mas pra mim é uma parte chata. Mas é importante, né? Todo mundo que tá aqui sabe do que eu vou falar. O drone hoje, ele, desse tamanho aqui, do jeito que a gente viu, do jeito que o vovô voou, ele é considerado um brinquedo, mas no momento em que ele atinge um patamar tipo esse aqui, ou um pouquinho maior, com mais potência, e etc., ele deixa de ser um brinquedo pra ser considerado pela aeronáutica brasileira como uma aeronave mesmo. E com o aeropotencial de machucar pessoas, se ele entrar na turbina de um A320, por exemplo, ele pode derrubar, dependendo do tamanho, se ele tiver mais de 3 quilos, a Airbus já contratou uma pesquisa e certificou que ele derruba a turbina. Então, assim, é um objeto, é uma aeronave que requer uma série de cautelas. Então, é um dos focos dominantes estudar isso, e é importante que todo mundo tenha atenção. Hoje, no Brasil, a gente está em vias, a NAC está em vias de publicar uma nova portaria, a drone de entrega de mercadorias. Tudo isso são coisas que a tecnologia já está pronta, é uma questão de tempo para os processos sedimentarem e isso tudo virá uma realidade em massa. Mas a corrida já está acontecendo, já tem campeonatos no Brasil e no mundo para deixar vocês ainda mais interessados. O ano passado, não, 2015, teve uma corrida em Dubai que distribuiu um milhão de dólares em uma etapa do Mundial, um milhão de dólares para os vencedores ou para o vencedor, né? Está cantando a bola aqui, mas um milhão de dólares ao todo o vencedor ganhou 250 mil dólares. Estava bom. Para o piloto. Esse ano, em setembro, vai ter um Mundial na Coreia, né? Na Coreia, vai ter um Mundial e o Prêmio é 50 mil dólares para o vencedor. Então, assim, da na vida. E se eu quisesse que esse dronezinho aqui levantasse esse copo d'água, que, sei lá, tem uns 200 gramas, putz, ele não vai conseguir. Mas e se eu juntar, sei lá, uns 6, 7 desses drones aqui e eles se organizarem para levantar esse copo? Talvez eles conseguissem. E aí, a gente tem estudado o comportamento coletivo de insetos e pássaros e, enfim, tem se inspirado em mecanismos biológicos para levar para os drones uma tecnologia que a natureza já tem. Hoje você pega um enxame de abelha, você pega uma revoada de pássaros, você pega colônia de formigas, você tem pequenos agentes que são simples, de baixíssima complexidade e autônomos, mas que quando eles se juntam eles se tornam extremamente fortes sofisticados, inteligentes e resolvem problemas complexos pelo poder do coletivo. Então eu queria encerrar a minha fala deixando isso na mente de vocês que tem tudo a ver com o que a gente está fazendo aqui hoje. Estamos reunidos num coletivo. O FabLab, a rede, a cultura maker, ela favorece isso, que é o compartilhamento. Vamos fazer juntos porque juntos a gente consegue fazer coisas que sozinhos a gente não conseguiria tão facilmente assim ou seria impossível. Então, a natureza já faz isso, está aí. A tecnologia está começando a aprender. Então, eu acredito que a gente está no caminho certo, estamos todos aqui para isso. Muito obrigado. Se vocês tiverem dúvidas, eu tenho aqui nos próximos slides que tem algumas fotos, mas eu não vou mostrar. Vou deixar para o vovô fazer alguns comentários e depois a gente pode mostrar essas fotos que falam um pouco, exemplificam o que eu falei para vocês nas nossas coisas. Eu queria puxar o vovô na história, mas que você pudesse falar um pouquinho como é que você entrou nessa história da corrida e o que você acha que vai ser isso daqui para frente? Bom, eu já era aeromodelista e quando comecei a ver na internet, principalmente no YouTube, os vídeos sobre racing, sobre os drones de corrida, eu fiquei bastante interessado. E passei a procurar como montar e como onde consigo peças e daí comecei a conhecer o pessoal, principalmente reunido com para treinar isso e isso virou um hobby agora. Apesar de que tem uma grande influência no desenvolvimento dos reflexos e é uma modalidade nova. Só fazendo um parêntese, esses races são isso é um exemplo deles, a grande característica dele é a agilidade nas manobras e a grande velocidade que ele pode atingir facilmente e ultrapassam a 150 km por hora. Diferente dos drones autônomos, esse drone é puramente manual. A gente não utiliza os automatismos que são utilizados como esse mini pequenininho. Então, o controle é feito como se estivesse equilibrando um cabo de vassoura. eu estou fazendo um projeto que é que está aqui que é a Valkai e que a gente vai fazer um drone e eu queria perguntar qual é o material mais leve para fazer na linha do material mais leve porque enfim, depende de qual o acesso vão ter outros. quer fazer algum convidado? Isso aí, eu vou agradecer essas três feras aí, o Lucas, o José Roberto Tridente, o vovô, a informação de arduino para crianças, mas como já virou tradição aqui, todo intervalo tem sorteio de brindes e eles prometeram quem vai te mandar na outra mão? Eu vou fazer um praga a outra! Pra gente! Um tem uma lá! Um tem uma lá! Vamos lá, o Lucas? O Lucas sabe que a gente está conectando ali. Isso aí! Vou conectar e eu vou te mostrar o que é, vai ficar surpreendente que eu vou tentar conectar. Tá complicado aqui. Deixa carregar que o meu vídeo do meu pai é complicado. Fala bem pertinho aqui, então ele vai te ouvir. claro, mas enquanto eu vou carregando ali já vou tirar a surpresa de que o que é a minha palestra. Minha palestra é de arduino ou stretch? São possibilidades. Bom, enquanto carrega ou já arregou? Aí, arregou. Vai, vai, por favor. Pra não arduino stretch, aqui é a apresentação. Primeiramente, olá, meu nome é o Adelos e eu sou um youtuber chamado TELOS BIOMIC. e eu vim aqui apresentar pra vocês como fazer pra, geralmente, falar possibilidades. No caso, no final, eu vou fazer uma sorteia, como vão acontecer com todos. E eu vou com fãs, no final, eu vou esclarecer de rúvidos. Causamente, vedou. Scratch. Alguém sabe o que é scratch, ok? Pode levantar um. alguém quer se voluntariar pra falar ou pra explicar o que é scratch? Ok? Caso não, não conhece o que é. Caso ninguém mais, ninguém sabe, ninguém sabe o que é o que é scratch, ou ninguém quer, pelo menos, falar, com a vergonha, não sei, ah, isso aqui é para o anúncio. Mas, então, ah, o caso de scratch é uma plataforma de desenvolvimento de jogos gratuitos, que, é, a plataforma de desenvolvimento de jogos do SD gratuitos, que, o mais legal, na minha opinião, de dentro da simplicidade de programar algum jogo, caso, que dá pra conectar com várias coisas, uma delas é o Arduino. Arduino, alguém sabe o que é Arduino? Ninguém? Ok, então, Arduino, é uma plataforma de desenvolvimento de robótica, muito simples, ou que é muito mais simples do que qualquer ou que você possa encontrar no mercado, que, existe várias e várias e várias possibilidades para me fazer um Arduino. As possibilidades, existem muitas possibilidades com sensores, com leds, com motores, com os outros. no caso, alguém tem ideia do que dá pra fazer? De legal algum sensor? Ok? Ok? Qual possibilidades com sensores você pode fazer? sim, o que eu chamo de perigo, não exatamente sensores, mas detectam o perigo, como se alguém fosse dificultar, alguém fosse tinha, tinha, tinha sombra por trás, coisas assim. também dá pra fazer com leds, alguma coisa tipo, o abuso também não é, não é, não é, ele tem um led muito legal, dá pra você fazer isso, que é pelo vento, é legal, o farme, o final do scratch tem que ficar muito mais simples, mesmo assim, com o extrapone, que sempre pode ser muito, mas muito mais pra coisas básicas, não é pra projetos mais, mais, como posso dizer, mais sérios, sérios, a vida do scratch não dá pra fazer nenhum, é, projeto profissional. No caso, motores, alguém tem ideia de fazer com motores? drones. Levanta a mão. De drones. É, drones é uma boa. Também dá pra fazer não só drones de voo, tive palestra que aconteceu agora há pouco, mas como drones tipo de caminho, eles tinham até projetos que os caras fizeram na sala, eu conheço muita de voo. Opa, o bote é muito bom. Mas então, existe possibilidade, eu não sei se aí já teve alguém que chegou com um projeto de arduino, aí os caras se tipo, ué, você acha que vão usar isso pra vencer? Os caras venceram, chegaram em segundo lugar, eu acho que vão ser um alimento que eu teve algum projeto assim. E, então dá pra ver, o arduino não é tão fraco quanto parece, o arduino não é uma plataforma potente, ao contrário de arduino, muitos acham, ou alguns acham, né, depende. possibilidades do scratch, alguém sabe como possibilidade dá pra fazer um scratch? Tipo, o scratch lá no mínimo, claro. Ok? Não? No caso, possibilidades que dá pra fazer um arduino, um scratch, são, tipo, sensores, é, você pode captar o sinal sensor, no caso, com vários sensores que existem, existem por aí, alguns exemplos, tipo, o de distância, o de umidade do ar, o de umidade do solo, existem vários, posso ficar falando aqui até amanhã, se eu posso citar alguns, alguns modos dos exemplos, pra alguém que não tá penalizado com alguns que são meio engraçados, mais ou menos. Sensor de temperatura, tem sensor de metodologia, que indica o céu e o fé, o sensor real, alguém sabe o que é o sensor real? Ninguém? Sensor real é o sensor magnético, que é ao contrário do sensor magnético que só capita, se existe uma, força magnética naquele objeto ou não, ele retorna um valor analógico que a gente chama, ou seja, um valor que varia entre 0 a 1024, não a 0 a 1, que seria mais um valor mais prático pra se utilizar. A mesma coisa do exemplo é alguma lógica de programação, tipo, vamos lá, eu vou ter uma lógica, uma lógica de programação seguinte, caso, sim, vamos lá, caso, uma lógica seria, eu vou utilizar o exemplo de um pizza, alguém conhece chocolate pizza? Acho que todo mundo conhece, levanta a mão e não conhece chocolate pizza. isso é possível. Ah, acho que é por isso que as pessoas assim tem que reverter, sabe, só parece que não tem bem externo, que não, vocês estão no fim, mas, no caso, existe, ela não tem aquela propaganda quando você compra um pacotinho de bens e atrás você vê que tem a mínima lógica que tem a mínima lógica de programação, você abre o bens, come, cai, ele pede, vai repetindo até acabar a caixa, eu exemplo, só que no caso que vocês trocam, seria, existe, supondo, você come três bens, aí você faz, existe, mas, existe quantos bens? No caso, no caso, não tem problema, essa pergunta, existe ainda bens? no caso do valor digital que a gente compra no Scratch, bom, ele só seria o valor útil, assim, ainda assim, ainda mais bens. No caso do valor analógico, seria mais, tipo, a quantidade de bens, no caso, há 17 bens, isso aí, não, se existe ainda bens. Use também, com várias informações que você pode captar de sensores, é que você faz algo inacreditável, mesmo sendo muito mais fácil de fazer Scratch, sendo muito pouco mais prático, mas é muito mais fácil, bem bonito como é, porque no Arduino, a gente já faz coisas mais profissionais, no caso do curso, no art Scratch, no Arduino, algumas coisas não estão para fazer mais profissionais, chegou assim, de sensores Bluetooth, quando a gente quer fazer um drone, um drone, um Arduino, precisa de sensores Bluetooth, só que, esse não conecta, se você quiser fazer um drone parando com o Scratch, você precisa de um carro bem longo, muito longo, mas, agora eu vou mostrar alguns jogos, que eu fiz para cá, que não está sentente, esse é o primeiro, o jogo é o seguinte, tem a conectar o limite Scratch, no caso, esse joguinho é o seguinte, tem o sensor de luminosidade, pode passar o problema, o sensor de luminosidade, que dá para você ver aqui, e, eu fiz o seguinte, nesse caso, eu posso usar, até um valor digital, que isso retorna, se existe ou não, não que retorna, o valor vai lá, no caso, caso eu fique escuro, caso eu apague a luz da sala, ou da onde eu estiver, tipo, a valência está aqui, que eu tivesse o projeto montado aqui, aí daria para mostrar, que aí eu colocaria, ficaria um, não, não, uma tela escura, passa pela tela escura, por favor, pode, volta, aí, no caso, deixei ele para, variar um, doutor, para evaluar na loja, só que não precisava, porque, eu quis deixar isso aí, só para você saber, a quantidade que estava retornando, no caso, se for, uma, um, um, um pouco mais escuro, que eu não amava, aí, tem papel de noite, com uma, o olhar, e a vela acesa, porque, por que você deixaria, uma, uma vela acesa, em mim, no surgir, vai, no surgir, por favor, ó, você viu que apagou, certo? Mas, uma pergunta, você, se tem, caso você estivesse, numa, daquelas vidas, quando ainda não tinha, lâmpadas, antes, elas usavam, ternas, antes de ter essa ideia, por que você deixaria, uma vela acesa, no dia claro, alguém? Alguém tem alguma ideia, por que deixaria, se é normal, de iluminar? Ninguém? Não é? Quase então, a inovação, eu achei bem simples disso, que é uma vela, que acende, com vontade de noite, que é quando, a gente descisa, porque, o que que isso dizia, com vontade de noite? Que está escuro, tipo, ouve barulho de minuto, um pouco mais tarde, e, no caso, quem deixaria ligado, uma vez? ninguém, eu acho, e, aí, a gente fala, o que que me chagou, né? Então, eu devolvi, eu vou. Detectur de perigo, no caso, é aquele detectur que expliquei, que faz o barulhinho, gosta do barulhinho, do barulhinho, não sei se dá pra ouvir, se dá pra ouvir, né? O que que se compre, né? O que é que se compre, né? não se compre, cuidando, ó. Ó, chega, tá só uma meroine, tá? Aí, ó, você só não mostrou uma coisa, quando você deixar pertinho do lado, aí faz o barulho mais forte, o senhor esqueceu. Ah, mas o que a gente entendeu? Ó, não é um projeto prático. Supongo que dê pra fazer isso num projeto bem prático, tipo numa roupa. Pra que você tem que ter todo isso? A mim tem alguma ideia? Ninguém tem uma ideia do que vocês não entendem? Sem vergonha, é só falar. Quando alguém quiser te abraçar, não vai saber. É, tem, por exemplo, quando uma pessoa vai tentar furtar, pegar a roupa, tem aquele que for na loja que tem aquele negócio que faz o barulho, o barulho, o barulho, o barulho. É, os carácter são por isso, porque... Por que você utilizaria um desse pra você brincar de caminhão? Uma criança brincar de caminhão, olha, eu acho que é assim, pã, pã. Não, sem brilhão pra eles, agora eu acho, né? Ah, no caso, agora eu vou mostrar um joguinho que eu fiz pra NASA. Não fui lá nos Estados Unidos, porque eu viajei fora desse país. Mas no projeto da FACIS, na Universidade do Sorocaba, eram uns caras, assim, eles me chamavam pra dar uma palestra. Então, assim, tem, um, que é, uma semana antes deles, fala, uma, uma, uma ou duas semanas depois de ter confirmado que eu ia, uma ou duas semanas depois de confirmar que eu ia, o cara foi lá, e ia ter os caras da NASA comparecerem lá. Nossa, é uma felicidade, porque você fica assim com a suspensão, o cara do NASA foi uma onda. E no caso, um projetinho ficou, eu precisei utilizar uns sensores. No caso, um projetinho é assim, ó. Tem um planeta, uma estrela e um satélite artificial. Um planeta, um satélite artificial, que é, que a gente chama de sonda, aquelas sondas que a gente chama no espaço, tipo, aqui fica, tipo, as sondas de TV. Existem as sondas de TV que quando a empresa é muito viva, tipo a Claro, ou a Vivo, são uma empresa de celular, eles realmente arrumam uma sonda pra circular na sonda artificial, ou seja, um satélite artificial, pra circular na sua planeta pra passar na internet. Por isso que muitas pessoas utilizam a Claro, ou a Vivo, que elas ficam ligas o suficiente pra comprar uma coisa dessas. Que é sensacional, né? Mas, e uma satélite natural, que é o tipo aluno? É uma aluno? Sim, a transição, natural. E no caso, o que eu fiz? Conforme a distância do meu ano, no caso, o que é a mental não vai estar aparecendo aí, mas conforme a distância que eu coloco, assim, de um sensor, ele cabe, tipo, se eu deixar bem pertinho, o planeta vai ficar bem pertinho da nossa estrela. E no caso, se eu deixar um pouco longe, tipo, a volta por terra, em si, fica bem longe da estrela. Porque não vai dar pra ver aí. Não vai dar pra arreglar no projeto. Mas, também existe o sensor, que é o sensor Raul. Já sei o pequeno do que é, mas tá vendo que ele é o coronário do Fabricius. É um sensor de magnético que recorna dados. Se existe ou não? Existe, que é, fala, se a potência, se... Que aí eu deixei. Alguém sabe o que é a atmosfera? Levanta a mão. Só uma pessoa? Só uma criança, no caso, sabe o que é a atmosfera? Não, 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 não. Então, a atmosfera é o que nos mantém. É a força gravitacional que nós mantém. É a... Nem que a atmosfera. A atmosfera é uma... Seria como... Não, vou dar um exemplo aqui. Alguém que... Já... Todo mundo já comeu o ovo, né? Todo mundo já comeu ovo. Quem não comeu ovo na vida? Eu vou tomar ovo. É esperar comer ovo, é difícil. Mas, então, O nome do caso... É... Faça um favor. A... A... Órbita seria aqui que a casca do nosso... Supondo que a Terra seja um ovo, A casca dele é o que nos mantém aqui dentro, É o que nos protege de meteoros, Porque é constantemente quem cai meteoros na Terra, Não é não de todos que acertam o chão. Porque eles vão se destruir, Porque ele não vai aumentar o impacto com a nossa atmosfera. Que no caso, a atmosfera é muito difícil de romper. Por isso que alguma nave espacial, O ônibus espacial que vai ao espaço, Tem que quebrar a valida do som para passar. Se não, vai íntimo. Se não... Fica que nem... Fica que nem... E começa a cair. Vai começar a perder o sinal, Porque a atmosfera da Natura vai trabalhando nisso, E vai cair. A gente vai ver uma lupa no cair, Porque... O arreste do combustível vai dar para fazer alguma coisa, Tipo... Uma bela combustão. Então, seria muito só amantes mortes. E no caso... Ele... Também, por exemplo... No caso do sinal, O que que o sensor hal, O sensor magnético, Tem a ver com... A gra... O sensor... É... Uma... A nossa força gravitacional. A gente supôs o seguinte. Cada vez maior a força gravitacional de alguma coisa, Uma força magnética de alguma coisa, A maior a força gravitacional dela é. A gente supôs uma coisa bem... Engraçada. A gente diverteu. Mais ou menos. Praticamente. E no caso, Sem se dar para ver, Mas sim, É uma coisa cinza, Circula... No meio do meu planeta. Essa coisa cinza... É uma... É a atmosfera. Cada vez mais forte for a... A força gravitacional. Cada vez mais forte, É em si, A nossa atmosfera. Quando... Ou seja, quanto for mais forte, Mais opaco é. Quanto for mais fraco, Mais opaco é. Ah... É... Ah... Eu gostaria de agradecer a todos vocês, mas foi uma baixa super técnica de alguma coisa, de várias coisas. No caso, antes do sorteio, eu gostaria de declarar essas dúvidas. Alguém aqui tem alguma dúvida? Diga. Diga. Quais foram as suas dificuldades para mexer com o casquete? Tem alguma dificuldade? Você teve? Tem alguma dificuldade que você teve para mexer com o casquete? Não, no começo, eu soube explicar minha história bem resumida. Vocês podem achar engraçado, uma piada, mas foi bem assim que aconteceu. No começo, não vai ter nenhuma pretência em programação, porque ele é agrogramador. O que ele fez? Foi trocando um material didático simples. Pratch. É o que ele fez. Ele, para mim, não falou exatamente assim, mas é isso que no fundo do meu coração entendeu. Então, agora, Matheus, você tem esse material, então, se vira. Isso mesmo. É praticamente isso. E na hora que eu aprendi, foi depois de seis meses que ele me deixou por seis meses de estuda. Claro, não foi, eu contentei tudo isso na aula. Eu acordava, que já era minha aula de, acho que era de manhã, minha aula. Eu estudava, eu estudava de manhã, acordava, comia, estudava, eu acordava, comia, ia para a escola. Depois de voltar da escola, eu estudava. E, em geral, aí eu podia fazer uma coisinha, como na tarde, né? Porque só estudar é um monte de complicado. Mas, no caso, quando foi integrar o aparelho com o Scratch, não foi tão difícil, não na parte da programação, mas na parte da, então, de a montagem dos projetos, foi um pouco complicado. Essa é a resposta da autora pra você. Alguém mais uma pergunta aqui? Se for aqui em cima, eu subo aqui também. Aqui, ó. Agora eu vou me filmar aqui. Matheus, queria saber se você influenciou os seus professores, os seus colegas a aprenderem Scratch também, o Arduino. É verdade? Não. Porque eu já tentei falar na escola, na coordenadoria, tipo, cheguei lá e falei, então, eu faço o projeto, expliquei. Eu faço o projeto e tal, faço o projetinho e eu adoraria integrar uma aula especial de anesses na escola, pra ver se as pessoas gostaram. Só que ele teve uma resposta muito triste, então, eu desaxei. De sábado e domingo, tinha uma coisa chamada, é, escola, escola família, eu acho que é esse o nome. Que, no caso, escola família seria, de sábado e domingo, qualquer pessoa ia poder ir lá e dar uma cursinha. Falaram que já tinha de violão, mas começou o público a ficar menor e menor e menor, até que eles quiseram tirar. Então, minha resposta foi, a resposta resumida, tinha a resumida que ela falou, foi não, nunca. Aí, só as vezes que eu faltei por algum evento especial, uma ou duas crianças souberam, uma delas viu até a UPP, que já apareceu umas vezes, mas não se interessou, não se perguntou, então, como assim, o que você faz? Você pode me ensinar? Ninguém teve esse interesse, então... Não, a escola, por enquanto, tá bem normal mesmo. Não é aquelas escolas que só tem a Tereza mais e a Informática tem, né, alguma aulinha de contador tem. Alguma mais? Aí... Pegando essa resposta que você deu, o que você acha que precisa ser feito para que toda criança tenha esse... Para que desperte esse interesse em todas as crianças em querer aprender ou em querer programar? O que você acha que falta ou o que poderia ser feito? Bom, sinceramente, eu acho que nas crianças de hoje em dia, não todas, tá? Não são todas as crianças de hoje em dia, mas todas elas, elas são... A maioria, pelo menos, da minha sala, agora é praticamente uma maldição que eu pego a sala mais para você. Tipo, 1 em 5, um contasmo. Meu Deus, eu vejo a bilhãozinha de papel, bolinha de papel, como se fosse a primeira liga mundial. Eu quase tive, eu quase perguntei para alguém lá para você, o que ficar do cita do lado, como tem. Vocês estão simulando a primeira guerra mundial aqui? Porque dá para você ver, é impossível você não ver um dia pelo menos 10 milhãozinhos voando. Você tem ideia sobre eles que vêm enganar as professores? Eles fizeram uma pergunta desse tamanho. Não pergunte como, mas os caras falaram. Vamos gastar nosso conhecimento empurrado. Vamos lá, desaparecerá a professora. Eles fizeram uma pergunta desse tamanho, empurrado. Mas a professora pegou um desse, né? Ela pegou a olho na cara de um amigo que estava conversando com a professora, e eu vejo que ela não foi, uiu, na cara do que não estava lá. Aí foi perigo. Então, é muito... Continua difícil, porque tem um espaçamento, quando... Supondo, sei lá, que você seja um professor, supondo. Aí você sai, até o outro professor chegar, virou uma guerra, né, sabe? Você tem ideia, teve até brigas. Eu não me pergunto como você era, se você ia fazer uma briga em menos de mil, mas... Não sei, muito confuso. Pra mim, o que falta nas crianças é interesse em uma outra nova coisa. Sim, se... Algumas das crianças da minha escola são muito interessadas, mas a maioria não. Então, eu acho que falta curiosidade, interesse e... Talvez até mesmo coragem, porque algumas crianças têm medo, tipo... Chega assim lá, alguém lá, qualquer pessoa, supondo... Um familiar seu chega lá e fala... Vamos mexer com ardoíno, aí a criança fica, talvez... Ela até quer, mas ela fica pensando... Se eu queimar ardoíno, se eu me machucar, se tal... Ela fica preocupada com outras coisas, nada a ver. Talvez, tudo a ver, mas... Nada disso vai acontecer. Então, ela precisa ser, eu tenho coragem com isso. Primeiro, pra machucar. É impossível você se machucar com ardoíno. Só se você tiver ideia, não é fazer um helicóptero que funcione com... É isso de ferro. É, vai lá, liga, e aí a criança vai... Alguma coisa entra na hélice, trava, e a criança esquece de desligar. Tipo aquele tipo de terror. Aí vai... Quando vai colocar, não vai atirar, porque não funciona, não tá. Aí é só se formar, devem nunca assim. Porque pra que ferro, né? Outra, queimar. É um helicóptero muito barato. Que... Não é 60 reais de uma plana. Talvez o médio seja 60 reais. Mas o ardoíno normal, são uns 20 a 30. E o ardoíno normal pra queimar, o ardoíno em si, pra queimar, é difícil. Mas caso for alguma peça, tipo um LED ou um resistor, aí eles são baratos. Se encontra com centavos, geralmente com o real, cada um. E se encontra kits, tipo as pessoas que ganharam. Existem kits que você pode comprar, mas esses são um pouco mais caros e um pouco mais documentados. E se responde a sua pergunta? Algumas perguntam? Alguém? Levantou muito, não. Você já tá procurando melhor do que o seu pai? Ah... No Scratch em si, eu sou bem melhor do que o meu pai. O meu pai nunca é o meu pai, mas não é o nosso pai. O pai, ele tem algumas lógicas que são bastante interessantes. Só que, meu pai não estudou Scratch como eu. Então, eu tô encontrando a lógica de programas no Scratch. Mas ele é programador de fazer sites. No Scratch, não faz sites. Então, em si, no Scratch, isso é melhor do que o meu pai. Mas em qualquer outra coisa, meu pai é melhor que eu. Qualquer outra coisa de programação. A palestra, você é melhor. Você responde a sua pergunta? Alguma outra pergunta? Aqui. Matheus, o que você quer ser daqui pra frente? Bom... Alguns podem achar que eu me interessei com isso. Programadora, professor, que é o nome do Minhas, o meu filho. Que é a Malonde, em São Paulo. Não, em São Paulo, é o nome de Maló. E no caso, eu sonho a ser astronauta. Por isso, eu fiquei mais normal do que qualquer outra criança. Talvez poderia ficar ouvindo o cara da NASA. Porque eu quero seguir lá. Eu quero ir lá no espaço. Não é não só ir pra Lula. Pro Marte. Porque os caras estão com a ideia de, em 2025, vamos mandar alguma coisa pro Marte. Vamos lá, agora, vamos, o Bairro já citar o nosso projeto. Vamos ir sobreviver em Marte. Eu não tenho, quer dizer... Não, sério. Praticamente isso. Se voluntariaram, 2025 tá praticamente confirmado. Vamos mandar pessoas a Marte e fazer uma colher lá. Claro, as pessoas vão conseguir imitar aqui lá. Vão trazer comida pra ver se é possível fazer a vida de outro planeta. Tipo, supondo que em 2100, por conta disso. Muitos técnicos já diz que ela é morta, subveniça. Se os filhos, os outros filhos não é nem de estar vivos. Aí sim, talvez, o planeta fique muito ocupado, muito cheio pra pessoa. Então, aí eles vão ver assim. Agora é oficial, uma estrada no espaço. Depende. Né? Mas, meu nome em si é esse astronauta. Porque eu sempre me interessei no espaço. Eu gosto de nadar em um espaço, praticamente, uma natação sem barreiras. Porque na água, caso você se impulsionar, você não vai continuar. Porque você vai ter a força, a gravidade e a força da água. Porque a água, você vai ter que quebrar lá. Mas você não tem um poder lá dentro do dinâmico. Você é um mal humano. Você não é humano. Pra você continuar deslizando. Então, você não vai continuar deslizando. No espaço é diferente. Porque qualquer coisa, supondo. Ahn, sei lá. Essa caixa. Essas caixas estão aqui, grandes. No espaço, você vai conseguir envolver ela, talvez, com uma mão. Porque não tem gravidade. Nada te impede. Você vai empurrar lá, como se fosse o look. Mas você tá com a mesma força de antes. Talvez você tenha mais pra fazer. Porque é difícil você encurrar um pouco do espaço. Então, eu sempre queria ser do espaço. Sempre queria ser gravidade zero. Eu sempre, até mesmo já assumi algumas vezes. Aí, tipo, assim, na cama, eu... Aqueles anos lá que você parece que era o real. Aí, eu só tento ando. Fica mais pertinho lá. Uh! Mais uma outra pergunta. Provavelmente, você vai ser a última. Mas vai ficar acabando. Sua idade? 11 anos. Eu fiz 11 recentemente. Mas o projeto em si, eu comecei com 7. Não, com 7 eu comecei a estudar. Foi por volta de uns 8 a 9 anos que meu pai teve a ideia. Então, até que eu era um filho sábado, agora eu consegui fazer esse conhecimento. Um ano. Então, foi 7 anos que eu comecei essa coisa. Na verdade, foi no começo de 7. Foi, tipo, um tempo aí praticamente depois do meu aniversário. Só mais uma última pergunta pra concluir, tá? Tá bem? Eu tô aqui representando o Garouacá Clube. Eu vou falar mais especificamente de um projeto que eu organizo lá com o Alexandre Vilares, que é o Noite de Processing. Porque eu acho que ele toca nessa pergunta, que é a questão da barreira ou do limite. Quando a gente resolveu fazer esse evento no Garouacá, a principal motivação nossa era porque era um conhecimento que não estava disponível na Universidade de Artes. E pensar a tecnologia como uma ferramenta de produção artística, como algo pra produzir poética, algo expressivo, não é o primeiro uso que a gente pensa quando a gente pensa em tecnologia, né? Olá pessoal, eu tô aqui no final do Arduino Day. Foi muito legal, pessoal. Fala aí. Aê! Aqui, ó. O pessoal do fim da festa. Mas foi excelente. Eu vou publicar os vídeos pra vocês verem. Até mais. Aê! Olá pessoal, eu tô aqui com o Matheus e os amigos dele aqui no Arduino Day. Fala aí, pessoal. Mostra aí os origamis que vocês ganharam. E agora o Matheus vai mostrar o top dele. Mostra aí. Gosto de qualquer... Ó. Tipo assim, ó. Gosto de fazer muitas coisas. É multitiridade. Eu botava esse material anti-arro, né? E aí, gostou? Assim, ó. Gostou, Matheus? Pra mentir. Adorei, né? Sabia que você foi o primeiro a ganhar esse origami, hein? Mas mereceu, né? A palestra do Matheus foi nota 10, pessoal. Valeu. Tchau! E aí, ó. 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 Ah, vai ser pra frente. E aí, ó. 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 Agora a água. Ah, yes, yes. Ah, yes, yes. Ah, yes, yes.